Bom dia galera, bom dia São 6 horas e 27 minutos Tô passando aqui pela cidade de Pirapora, Minas Gerais Hoje dia 7 de março de 2015 Tô passando meio por fora aqui Mas vamos deixar um pedacinho de registro aí Um ótimo sábado pra vocês Daqui a pouquinho nós estamos lá em Buritizal Pato de Minas Chega lá na Ianguera Passando aqui pela PR A cidadezinha fica mais afastada lá Mas fica o registro aí Tem gente, muita gente que nasceu aqui em Buritizal Pirapora Patrocínio E outros lugares por aí Olha o gado ali, olha o gado, olha o gado Gado leiteiro Lá no fundinho tão vendo a igreja lá em A cidadezinha deve ser bonita lá dentro Tudo bem aqui é boa, tranquilo Paisagem bonita, dia de sol muito bonito Minas Gerais Quem te conhece não te esquece jamais Daqui a pouquinho nós temos que Buritizal Me diz aí uma pessoa importante Um personagem importante que nasceu em Pirapora, Minas Gerais Alguém conhece? Dá uma bugada aí pra nós ver Um abraço galera Bom dia, um bom sábado Um excelente sábado pra todo mundo Consegui viajar Tenho vindo segunda-feira cedinho E esteve lá em Ponta Grossa Acho que uns 1300km ainda Já passei o Rio das Véias Pouco passar o São Francisco aí De Pirapora Aqui eu trevo, ó E vai pra Pirapora Uma família Buritizal Vou mostrar ali o São Francisco pra vocês Fica meio barulhento Mas dá de ouvir, né Olha o tamanho do rio Fica aí Olha só Ficava pescando aí Muito grande, hein Deve dar peixe aí de metro Valeu galera Um abraço Um bom sábado pra todo mundo Até daqui a pouco